Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só um fogo que se apagou A vida nasce em mim Nosso espelho se criou É hora de se guardar Segredo no coração Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Fica mais triste esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço o teu silêncio Escuta o meu coração Bater apressado e urgente Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor, quando chove Amor, quando chove Fica mais triste Te esperar Por alguém que não vai chegar Por alguém que não vai chegar Amor, quando chove Amor, quando chove